Galera, bom dia Coisa mais gostosa de fazer aqui na fazenda é acordar de manhã Ler a bíblia Ouvir no som dos parques Só escuta agora, desfruta Imagina, imagina como é que vai ser no céu Todo mundo louvando e adorando Olha Tá dando pra vocês verem Eu vou filmar aqui direito Bacana demais, né? Quando eu tô em casa Eu tô dando a meditada Lendo a bíblia, na oração Sim, mas lendo a bíblia Ou coloco Um som de água Ou então coloco o som de pássaros Aqui eu nem preciso colocar nada Só Só ir ali pro deckzinho Sentar ali Tem como não sentir a presença de Deus Parece que ajuda